Música Nós estamos nesse momento no Parque de Águas Claras para comemorar o segundo aniversário da educação precoce do 6-7. É o momento onde nós chamamos as famílias para estarem conosco nesse momento comemorando o aniversário da educação precoce. E hoje estamos aqui comemorando o segundo ano com as famílias, com as crianças, nesse evento que é muito importante para que as crianças estejam fora também do ambiente escolar, socializando com outras crianças, conhecendo outras atividades, outros locais. Isso colabora bastante, tanto para a interação da criança com a família, quanto com a sociedade também. Música Música Música